Bom, moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV, mais um programa que tem o orgulho de trazer uma parte do grupo Quinto Manancial para esta casa nova, que gostaram da casa nova aí, gurizada? O que é galopão ao chão, hein? O que é que tu achou, Mendoza? Eu gostei muito, cara. Bem aconchegante teu galopão aí. Uh, beleza. E eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Bailes, shows, a maneira gaúcha, a moda antiga, entrem em contato com o grupo Quinto Manancial através do 999-57-182. Prendam o grito que nós vamos ter a maior satisfação e ir fazer a festa na cidade de vocês. O dia claro me encontra De cuia firme na mão Pra quem fez toda semana Descascando o redomão Disposto e pedindo o freio Bato tição com tição E as labaredas clareiam O interior do meu galopão Na sombra da água juvira De um setembro aperfumado No gancho um pingo mouro A rodear desconfiado O gote largo de um palmo No coxo milho quebrado Aqui no posto do fundo A solidão A solidão me faz costado Mas que solidão Meu parceiro Tem gaita na tia Luisa Meu mouro sabe o caminho Conhece o chão que lhe pisa Eu tenho Bota domada Que em seu batido desliza E os sonhos de muitas As prendas Que ao me ver Se realiza E é nesse tranco de vaneira Que o quinto manancial Marcos Vigolo E o sem alambrado Vão se despedindo de vocês Até o próximo programa Se Deus quiser Fiquem com Deus Como é que é a gaita, Gabriel? Fiquem com Deus